Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui fazer esse vídeo em agradecimento aí aos mil inscritos no canal, desse canal aqui que faz parte dessa revolução Linux que está acontecendo no Brasil. Revolução essa que ao meu ver foi iniciada pelo canal do Jonathan Simeone, o Jolinux, e hoje em dia nós temos diversos outros canais aí que falam sobre Linux, como o Toca do Tux, o Oficina do Tux, o FirstOS, o Madruguedes, o Vartroi, entre outros canais que estão crescendo aí, estão chegando com uma força para divulgar o sistema Penguin. As distribuições Linux Penguin. E aqui no nosso canal você vai encontrar aí diversos tutoriais, você vai encontrar a review do Fedora na versão 27, nas versões futuras que saírem, você vai estar encontrando aí a review do OpenSUSE, do Ubuntu, entre outros, para que você possa escolher qual sistema que você quer testar. Diversos usuários do Windows tem, a partir desses canais, inclusive desse aqui, encontrado coragem para poder fazer um dual boot entre o Windows e uma distribuição Linux, e eles têm descoberto que não há mistério em utilizar o sistema Penguin, que esse mito de que Linux é difícil já está superado há muito tempo. Nós temos distribuições Linux que são totalmente fáceis de usar, como o Linux Mint, como o Manjaro, como o próprio Ubuntu, entre outros. Então fica aqui o meu agradecimento, e vocês podem continuar contando com o conteúdo de qualidade que eu estou produzindo, para que vocês venham ter cada vez mais conhecimento, e mais pessoas venham estar entrando no mundo Linux. Então pessoal, essa aqui é a marca de mil inscritos do canal, e eu espero aí que venhamos alcançar um número de inscritos cada vez maior, e cada vez mais a comunidade Linux vem crescendo, as distribuições vêm ganhando mais adeptos, e daqui a pouco o número de usuários Linux aqui no Brasil vai chegar a um número bem maior. Fica aí o meu agradecimento a vocês, continuem seguindo o nosso canal, dê uma olhada nas nossas playlists, se vocês não ativaram o sininho para receber notificação dos vídeos, ativem, e esse aí é o meu agradecimento a vocês. Até a próxima!